MÚSICA 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 E aí E da caneta, trocou-te. Se decimam, e da caneta, e depois de te apontar. Perdi a câmera, perdi a câmera. Mas não perdi a câmera, fotografia monofagânea. Ela vai. Perdi a câmera, perdi a câmera. Perdi a câmera, depois de te apontar. Esse é perdi. Me destino a carreira. E aí e da caneta, e depois da caneta. E se reticosa. Ela se reticosa, não te apontar. E o que acontece? E depois, ele vai na cidade? Não, não, não. Mas, e daí? Para, a manhã, agora? E aí, para nós, vamos? Não, mas, uns esse super, deu. Súpa meída. Mônome co-tóspa. E pártia co-tóspa. E pártia co-tóspa. Dei mu lês, o Denis esta neia agropecuada, neia, vébaya, gêneka. O Denis esta neia gêneka. Opois. E peizate to pegniti tu glosso-dete. To peizate. Lepon, v tuu škole kômer mi-gô-tripa. Pia, 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 pia. Tuu škole kômer mi-gô-tripa. M'gô-tripa. Pia, 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 pia. Lian, calo. Na, stea, cala, calo, rex. Gjauza, ce a caharap. I da kane, ste dekne, moi, evgenici. Cala, cala. Cala paai. I vroxii, ma. I vroxii, če to chalaz? Gjauza, cem, coi lex? Vroxii, moja, tafitan i vroxii. Dei, stea, 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 chalaz. Não me vos lembra-se. Você tinhaoks era né? Você tinha achado que... estava criando o Bert готов do C姑. É muito. A gente que faz isso. É muito. E aí os caras não estão se arrumando. Sempre que eles estão se arrumando. Tão foi uma distância. Eles estão bem, mas são bonitas. E, você diz o 4ºC do Glusodetis? Não? Não. Que chamam de Ftus colicomermigótipo. 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 Apenas o esquema de ropa. O esquema de ropa. Tentei o maravão. Estou de um plástico. Entendido a arquitetura do teu verbo da Vianicic, do teu nome dele. Qu니까 de ? Do teu vida do teu galo. Vai com a escolha. Vai com a escolha. Vai em frente com a escolha. Isso é ótimo. Tativo. Cada dia se chamamos. Ao prazer. Então, vamos lá ... Como nos disseram, os sindicinos que passaram pela terra, nós voltamos para o Veneráto. Nós não tínhamos o problema hoje com os vendedores do Veneráto, mas eu vi um espalho lágrima, e lembrou um lato lágrima, e lembrou um lato lágrima, e lembrou um lato lágrima, que quem lato lágrima, o outro lato lágrima, o outro lato lágrima. Por isso, nós nos explicamos, que são apenas vendedores do governo. Então, nós vamos, e lembrou um lato lágrima, e lembrou um Veneráto, então, o Veneráto vai dar um péssimo e trolante. Então, com um lato lágrima, eu quero fazer o Veneráto. Eu quero fazer o Veneráto. Eu quero que a Greece, eu quero que a Crete. Eu quero que a Crete. Que nos desitaís. Que nos desitaís. Que nos desitaís. Que nos desitaís e que nos dá pra dar. Como vai o venerato? Não vai. Eu gostaria de pegar tantos homens, meus filhos, o pai seu próprio, você vai. 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 Então, o venerato vai. Então, o venerato vai. Como vai? Não vai. Não vai. E aí, eleva, mere. O venerato vai. O venerato vai. Aí seu filho, seu filho, o venerato vai. O venerato vai. Mão que você é? Eu não vi. Por que você está aqui? Estou na Búlgaria. Vocês não falam assim. Mas vocês falam assim, na Búlgaria. Estimando-se, estimando-se. Um amigo de Búlgaria que dizem-se, o que dizem-se, o que dizem-se? Não dizem-se, não dizem-se. Não dizem-se, não dizem-se. Porque se você faz mal-se-se, o que vai fazer mal-se-se, o que dizem-se? O que dizem-se, é bom. Como vai? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o Guayda. É o Guayda, e eu não me lembro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos conversar com os homens. Especialmente, eu gosto de conversar com os homens que têm uma conversa para dizer que eles têm uma conversa para dizer. Para começar o venerador, como vai? Vai. Como vai? Se você vai ficar muito bom. Ele é bom. Se você vai ficar o Guayda, ele não se faz. Ele é bom. Ele não me lembro. Ele não me lembro? Ele é bom. Ele não tem medo. Dizemos a sua vida como você faz. Como você faz? Se você quer algo para fazer um mau um mauкаo. Um mau? Sim. Então você vai poder. E aí o mauva palavra. Assim o pai diz o pai. Asas o pai diz o pai diz o pai diz o pai diz, não diz o pai diz o pai diz o pai diz. Se você é bom, eu agradeço. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Gostou? Gostou, quem está? Pô, o pai diz o pai diz o pai diz? Sim, pai diz. Gostou. E aí E como você se onde está uma mulher, como é isso, quando você diz seu pai? E aquele que quer o picoalho. Então, vamos ver como vocês estão. Se você fez um bom saúde? Se tudo bem. Então, quem picar o talonotão, vai para o melhor. É o mesmo. Por isso não picar o que está. Então, não picar o picoalho, se não picar o malho, assim se faz o picoalho. Se não picar o que está o picoalho. Não picar o que está. Não picar o que está errado. O que está aí? O que está tudo a picoalho. Nasa, de verdade, a vizão. Então, pelo lindo venerato e das filóxenas e vizinhos que estão aqui, de vocês e de vocês, 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 de vocês.